Ela tem tudo de bom Quando chega com seu batom Ela tem um jeito de me fazer sorrir Ela me inspirou nesse som Da letra ela me deu o tom Ela sabe o jeito de me fazer feliz Menina carente, tão louca e envolvente Do jeito maluca me faz delirar Sorrindo tão linda, faz pensar ainda Se devo partir ou se devo ficar Olhando de lado, sonhando acordado Não imaginava tão cedo encontrar Aquela menina, tão doce e fascina Eu não esperava me apaixonar Mas eu tô ligado, sou desenrolado Se eu canta pra ela, ela vai me notar Na hora de ir embora, te espero lá fora Tô cheio de coragem pra nela chegar Esquece um pouco o mundo e vem Comigo você fica bem Confesso que eu já tô refém Te pego de jeito e mesmo sem jeito Você se entrega também Esquece um pouco o mundo e vem Comigo você fica bem Confesso que eu já tô refém Te pego de jeito e mesmo sem jeito Você se entrega também Abortei até a missão da qual eu fui enviado Um rápido salto quântico para eu aqui estar Desliguei todos os comunicadores que eu tinha Algo novo surpreendeu Fui pesquisar, linhas que Deus criou Natural como a brisa Olhou nos meus olhos, mudou tudo ao meu redor Nostalgia Antônio Marcos, como vai você? Vem que a sede de te amar me faz melhor Tô imperfeita e perfeita pra mim Autorizado a provar de simbela Só que eu ponho é cura, é carinha, é loucura É um solo do mestre, Robson Miguel Se eu retornar não posso trampar na galáxia Eu e você faremos família de rívidos Somos cálculo, cabala, numerologia Vem dormir comigo, nega Eu quero ficar com você Nos defeitos nos conhecer Com muita luz pra lá nos proteger Apaga e cê vem acender Menina carente que tanto me comove Move minha vontade tanto querer te ver Olha como o móvel corre tá em cima de mim Ela faz de tudo pra não se preender Os sorrisos dela me finalizam igual tiro Tô falando sério e é pior que bang bang Ela me completa no equilíbrio de yin Ameniza tudo, ela sabe que eu sou yang Sua boca é doce, eu briso igual doce É tipo dropar e sentir alcaçuz Tudo fica azul igual anos 30 Robert Johnson solano com blues Chuva na seca, flor no deserto Quarto lotado só com sua presença Fico confuso, você é meu mundo Entro na minha vida sem pedir licença Esquece um pouco mundo e vem Comigo você fica bem Confesso que eu já tô refém Te pego de jeito e mesmo sem jeito Você se entrega também Esquece um pouco mundo e vem Comigo você fica bem Confesso que eu já tô refém Te pego de jeito e mesmo sem jeito Você se entrega também Me Eu Amém.